E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Eu acho muito engraçado, você olha no meu olho e você vira uma fera, eu acho muito um fracassado, e não em Corinthians e Itaquera, o primeiro gavião subiu, e é por isso que você só era. Sem maldade você faz uma rima, não parceiro, você nunca prospera. Pra isso que você começou no Rimão da Lá Fonada, pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão parceiro, cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado, mas a sua opinião não quer dizer nada, porque você me acha fracassado, mas eu tô pagando as contas da minha casa. Eu apagando comédia que é faixa de casa, você pensa que que é bom, pensa que cê abre as asas, sabe por quê? Faça o freestyle de fato, e no detalhe é que você já era, você pulou para o povo, sem exceção quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera, é, alguém já me contou, sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou, essa aqui é a primeira da temporada, meu mano, tá batendo de frente, eu fico trem, então fica tranquilo, eu te amasso ontem, hoje pode ir amassar na semana aqui, vem. Se você falar, se você ainda tiver aqui, pode rimar, se você ainda tiver mente, se foi inteligente, se ainda conseguir confrontar, só que você não faz rimas em maldade, sabe por quê? Provisação, temporada muda, MCs muda, tudo muda, mas minha rima não. É verdade, a sua rima não muda sem a fraude, nada porque você tá mandando uma porra da minha rima, rima dele no primeiro round. Eu não falo, não, 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 porque não fecha com preto, meu mano, cheio de rimas e apoio, não fecho com preto, mas porque que você é pintado o bigode de longe? É que eu quero, e por que eu posso, só com todo zero, sem saber quanto o laço. Sabe por que que eu faço freestyle e a cama do bem? Você gostou do cabanho, você gostou do bigode, pinta os más, que eu não tenho. Olha pra minha cara, eu falo que eu não tenho um bigodinho, então você não viu nada. Olha direito, caralho, olha se dá pra final e a cara. Você tá fazendo, meu mano, sabe que agora você veio com um sonho de valsa? Não é porque você tem bigode grosso que você é patente alta. E assume, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você perdi ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura, o que a gente estuda. É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola, nunca pisou na vaga. Nem falta, nem pôs jogar bola. Cê falou, é, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrago, enquanto eu fazia acima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero vender por seu otário. Eu quero vender por suas cabeças. Falei de dente e de boca. Essa que é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado? Dentro da sua casa, você foi amassado. Palmas pra essa batalha. Eu não apoio o Bolsonaro, porque ele apoio o Murilo. Mata esse cara do Duque. Mata esse cara do Duque. Eu errei. Rap é droga na minha velha. Aonde que cês tão? Para a gente! O que eu faço é música? Quem é você pra falar quando que eu faço é música também? Te mato agora de rima que eu sou um orém. Quem repete duas rimas? Pode crer. Na moral, repete a rima da batalha de trigo. A batalha de trigo é igual. Eu vou perder. Mas eu sei que cada um que orou, acreditou. Quando eu tava no carro de frustrado, nenhuma câmera me filmou. Mas eu mudei. Eu falo coisas que eu não falava. Hoje eu vivo de rima. Inclusive a que você suava. Pode ser. Mas você falou comigo, eu falo pro espectador. Porque eu tô sempre do teu lado. Te estendei na mão, acalenta na dor. Então não fale assim comigo. Mas eu te falo de algum lado. No quarto eu te abraço com o amigo. Mas te mato em cima do cara. Eu roubei o que eu tô. Quando eu fiz um round. Você, espectador, é a mesma fita. Os dois me olha, os dois me aplaudem. Essa parada. Você sabe de improvisação. Cê não cabe. Arranquei somente o coração. Eu não leio o comentário. Eu não escuto o aplauso. Tudo que eu penso, mano. É encontrar os meus causos. Na verdade, eu não sou interditado. É meu mano, você é diferente. Na verdade, eles te aplaudem de casa. Eu te olho a casa e me prende. Eu também vou te aplaudir. Eu te amo, curi. Eu não preciso falar isso pra eles olhar. E eles podem me aplaudir. Claro que eu rio pros haters. Tá ligado que eu vou até amanhã? Vocês são combustíveis. Vocês são tão importantes quanto os fãs. Por isso que a gente não consegue atacar um ao outro nesse mundo e eles pronto. Eles não entendem que agora a gente torce intenso nesse desigosto. Eu não rio para você. Eu rio para o movimento nazista. Pra melhorar o problema desse mundo, eu rio para os haters racistas. Uma salva de Paula. Uma salva de Paula. Uma salva de Paula. Meu mano, vai tomar no cu, japonês do caralho, vai comer um peixe cru Eu vou comer um peixe cru, tá tudo bem meu mano, eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês do MC, só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio Sou MC Jones, se o frio for seu, Geraldo vai ficar com fome Geraldo vai ficar com fome, você é muito fraco, me batendo o moço, foi batata do caralho Geraldo vai ficar com fome, já que você tá com um gosto assim meu mano, só não come Tudo bem, você tá reclamando, eu te ouço, você não é um peixe, mas repara no meu ponço Para de casa vacilão, tu te garante na função Tá achando que é bravando improvisado, peixe no bolso, bolso do teu micro e um dourado Mas você não viu, o papo que geral ouviu em todo o Brasil Meu mano, não diferente que na batalha de trio, assim como você, eu também saí com os 10 mil E gastou tudo com crack, o japonês do Mirac, o japonês falsificado Não sei pra quem te chamaram, esse cara foi improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer, tá tudo bem, Johnny, isso daí não vai acontecer Eu nunca gastei com crack, nunca gastei com cocaína, mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas Opa! A gente se prepara, ei, todo mundo vê que é segunda, né Tessa? Opa me pediu gerar fio, já tá fazendo bate-cabeça Então pode fazer um bate-cabeça, fio como gelo, se eu sou um pesadelo Hoje vou batir urânio, eu vou rachar seu crânio e vai ficar igual o seu cabelo Ei, você não entendeu, meu amigo, porque agora eu bato você improvisado Tô assinando letra, eu assinava artigo, mas agora, mano, você sabe que é complicado Eu tô fazendo isso aqui pro que eu quis, não porque eu fui predestinado Hoje eu tô matando meu inimigo, separo o jeito do brigo, separo o certo do errado Ei, separo o certo da partida, porque você olha pro teu próprio vivo Tudo dividido, cabelo, corpo do Neo e o meu cachê com os meus amigos Não vou te compreender, você tá de bater no meu parceiro e você só tá de drama Eu sou pedido lá de passado, o monstro embaixo da cama, do monstro embaixo da tua cama Você vai ter que entender o que eu faço aqui Eu te mando pro além, entre embaixo da cama, mas lá não tinha morrido Quando eu entrei debaixo dela, agora tem Agora tem Só que me entende que eu tô com a alma de monge Você divide o copo com os seus amigos Eu divido com a minha coroa, amigo de copo tem um monte Que? Você me tá tá roubando que a sua ideia rasa Então divide os amigos com os seus amigos Que eu quero ver quando o recurso vai voltar pra casa Mas quem que você acha que você tá chamando de amigo meu parceiro Por isso que essa resposta da aposta É você que tá escolhendo o errado os amigos Do tipo que dá facada nas costas Eu não, eu sei quem tá comigo desde o começo Por isso agora ser cuzão Amigo que a língua eu chamo de irmão Porque é minha família desde muito antes da visualização Eu sou a família A não ser ter que entender que eu pronto pro caô Você tá achando que você aqui ta impure Amigo da provardia, nem Jesus escapou Isso, que você nunca entendeu Porque eu tô te matando no improvisado Muito concentrado, eu olho pra frente Mas sempre tô atento com quem anda do meu lado É isso mesmo, sempre atento com quem tá do meu lado Por isso que pra mim você foi alienado É, mas eu acredito igual Jesus Que você morra traído, mas não morra desconfiado Deixa o braço e não traí Por isso que agora você toma a taca E me chamem até de novo Mecendo pelo buraco da mão Eu cheguei tua cima fraca Yeah! 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 Mano! Cê não entendeu Que foi um soldado que não era judeu por te prender Cê tava com o seu cunho na mão A diferença da minha fé é que eu não precisei ver Aquele que viu, creu Aquele que não viu, morreu Agora cê entende que você nunca mais ressuscitou Pois você não é Jesus e quem te matou foi eu Como que eu não ressuscitei? A ressuscitação é metafórica Por isso eu sou D'Artagnan Cê me mata hoje E se inspiraram em mim E vão nascer três maloqueiros amanhã Cê não entende que eu tô te batendo Eu sou a Rima Cuja Eu tava cego dentro da escritão Mas Jesus me fez voltar a enxergar com água suja Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima, sou o HDQ